Bom, agora sim, né, eu acertei na comp. É... Consegui 127 ficar de vida. Era fortinho o guerreiro até. Pela primeira vez eu consegui acertar na comp, né, tipo, o cara baniu o Defteros, o banho Tanatos, óbvio, Artemis e por aí vai. Então... No turno 2, né, vão me perguntar, por que que você marcou o Shum? Era melhor ter marcado a Persephone ou talvez até o... O Kano, só que o Kano tá invisível porque eu botei o Revive, né, na hora lá. Eu marquei o Shum porque eu ia tomar o retorno do Sapures e, consequentemente, o Oneiros ia marcar de novo e eu ia transformar. Já que a minha ideia de ter passado dois turnos foi essa. Eu só escondi pra não tomar a marca do Oneiros, né, no primeiro turno. Porque eu sabia que no turno 2 eu ia transformar com esses dois turnos do Hashum. Só por isso eu marquei o Hashum. E o cara, como o meu time não dá retorno, ele demorou pra transformar pra caramba. E mais uma vez provando que o Kassa, né, é outros 80. Aí agora, viu, já transformei e já bati já porque eu dei o retorno nos Sapures. E agora é onde eu consigo eliminar o Shum, que tá sendo a doença, né. Se eu tivesse trocado o Shum DC pela Persephone, eu teria ganhado bem mais fácil. Por causa da redução de defesa, de redução de HP, né, que ela vai ficar dando. Me deu zero de dano. Mas dessa vez a comp rodou certinha, certinha. Tipo, eu falei, ah, não vou usar o It. Porque é muito mais vantagem usar a Saori nesse caso. Como não tem o Defteros, né. Até que tomou o Ban. Ah, o dele transformou, mas não tô nem aí. Tá... Tá marcado mesmo? Ah, outra coisa. Falaram que a Atena não ativa o... O Oneros. Ela ativa, sim, se for fora do turno. Como vocês viram aqui agora. Ela entrou no turno 4, fechando o... O plano dela. Tanto é que ela foi marcada. Aí na hora que eu abri o... É que ele abriu o plano, já não foi marcado de novo. Então, a Atena puxa, só que só nessas condições. Aí aqui o cara já tava na noia já. Porque não ia conseguir matar o Hashun. Não ia conseguir matar ninguém. E dois turnos aqui é o suficiente pra levar tudo. É isso. Valeu, valeu. Tchau.